Olá, tudo bem? Meu nome é doutora Priscila. Trago para vocês o meu trabalho, que tem o tema Infância Pandêmica na Periferia de Salvador. A Covid-19 trouxe em Pactos um relato de experiência. Esse trabalho teve a colaboração da doutora Luzia Poliana e da doutora Rita Lucena. Eu sou médica, residente de família e comunidade pela Fundação Estadual de Saúde aqui no Estado da Bahia, além de bacharel interdisciplinar em saúde e nutricionista pela Universidade do Estado da Bahia. No início de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia de Covid-19 e esta trouxe impactos à infância no mundo todo. Nos países com altos índices de desigualdade como o Brasil, a Covid estreou nas comunidades e expôs crianças que já viviam em situações de risco social à extrema pobreza, além de restringir o acesso à educação e o lazer. Sendo assim, esse trabalho teve como objetivo relatar quais os impactos a pandemia trouxe para filhos de mães e cuidadores assistidas em uma unidade de saúde da família em Salvador. A metodologia que nós utilizamos foi o relato de experiência, onde analisamos o discurso de 20 mães e avós responsáveis por crianças na faixa etária de 2 a 12 anos, assistidas em uma unidade de saúde da família em Jaguari Pion, na periferia de Salvador. Com palavras-chave, nós usamos a Covid-19, pandemia, fome, isolamento, escola e máscara. A nossa intervenção ocorreu durante as consultas de puericultura, onde lançávamos mão de duas perguntas norteadoras. A pandemia mudou ou não a rotina de sua família? Você acha que a pandemia alterou algo na vida do seu filho? Diante dessas perguntas, podemos coletar algumas frases que eu trago em destaque aqui, como esta Covid é coisa de política, disse M, 40 anos. A escola precisa abrir, senão meus três meninos vão passar mais fome ainda, disse D, 21 anos. Máscara? Ai, 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 só se amarrar na cara, disse P, 18 anos. A escola é importante, né? Acho que esta menina vai emburrecer mais. O auxílio ajuda a pagar a luz, mas realmente precisamos de comida, disse L, 67 anos. Se eu pudesse, dava estes meninos. Não tenho o que comer, fica zanzando o dia todo na rua, vão para o lado ruim, né? Fico agoniada, disse MG, 23 anos. Diante desses discursos, podemos ver que eles estavam impregnados de medo do futuro da violência, o negacionismo da doença, o pessimismo em relação à educação e a dificuldade do uso de máscara. Mesmo nesse cenário tão negativo, também encontramos discursos de esperança que a pandemia seria algo passageiro e também vimos a defesa de hábitos de higiene e cuidado. Para a conclusão do nosso trabalho, eu finalizo com esse trecho da poesia de Casimiro de Abreu, Meus Oito Anos, que diz, ó que saudade que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Nós sabemos que a infância é uma etapa importante na vida de toda criança e que ela deve ser vivida de forma plena. E como conclusão, nós sabemos que as crianças, a infância, ela precisa ser revisitada pós-pandemia, essas crianças vão precisar de maior cuidado, amparo, além de que seus direitos sociais sejam garantidos. Então, essa é a nossa mensagem final, a observância da infância pós-pandemia. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado por assistir.